Deixa eu ouvir aqui o beat do inscrito, o nome dele é Kiko Beats, tamo ouvindo. Aí sim, cachorro! Deu bagulho, deu bagulho no fundo saindo da escala musical, irmão, mas tá foda esse beat parceiro, de verdade, pô, esperava um drop agora, hein, quebrou uma expectativa total, mano, isso as vezes é bom e as vezes não é, agora, porra, só foi. Pô, faltou grave nessa parte, irmão, faltou grave, tinha que vir com tudo agora, mas tá foda o beat, de verdade, falta, ó, vou falar aqui o que eu achei, deixa acabar. Pronto, mano, vou dar minha opinião aqui, sincera, mano. A introdução tá demorando demais, tá ligado? Ó, primeiramente, o beat tá foda, meus parabéns, de verdade, o beat tá foda pra caralho, parceiro. Eu gostei do primeiro drop, achei da hora, fiquei animado, inclusive, vocês viram, mas eu achei que faltou, tipo, ó, a introdução, ela demorou muito, tá ligado? Então, eu tive paciência aqui porque eu sou um cara paciente pra música, tá ligado? Como a gente é produtor, a gente tem que esperar as coisas, mas o público, em geral, ele é muito ansioso, ele quer conteúdo rápido, ele tá na internet, ele tá procurando coisas rápidas. Então, se você não der o que ele quer em menos tempo do que isso aí, ele vai sair do seu beat, do seu vídeo, enfim, se for uma música concretizada, ele vai pular fora da música porque tá demorando demais a introdução. Então, a primeira coisa que eu, sabe, eu mexeria é a introdução. O primeiro drop, porra, tá show. Eu só tiraria tanto os latidos, tá ligado? A parte que você deixou mais livre, mais calma, eu botaria alguns outros instrumentos pra dar uma variada mais legal. E teve alguma parte lá, porque eu até falei, tipo, depois vai salvar essa live, mas depois, naquela hora, eu falei, porra, achei que ia virar agora, tá ligado? E poderia ter virado lá naquela hora. E quando virou, foi sem grave, tá ligado? Quando deu o drop, foi sem grave. Então, você perdeu aquela expectativa que você tinha criado, irmão. Se eu fosse você, encurtaria esse tempo, tipo, ao invés de ter demorado pra dropar na segunda vez, dropa logo naquela hora que eu tive a expectativa que iria dropar e bota logo o grave, mano. Nunca deixa, tipo, muito tempo sem grave, senão a galera perde a fé, tá ligado? Mas, de resto, mano, acho que tá foda, tá ligado? Tá foda. Dá uma clareada na mixagem também, aumenta alguns agudos de... Não de tudo, né? Mas aumenta alguns agudos de algumas paradas aí. E é isso, mano. Fé. 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 Fé.